Eu quero Serra! Eu quero Serra! Quero, eu quero, eu quero Serra! Serra porque é bom, Serra porque faz Serra porque sabe como avança mais Serra porque é correto e boa gente Serra porque é o mais competente Agora é Serra pra cuidar dessa nação Agora é Serra pra cuidar da gente Eu quero Serra, não tem comparação Eu quero Serra, nosso presidente Agora é Serra pra cuidar dessa nação Agora é Serra pra cuidar da gente Eu quero Serra, não tem comparação Eu quero Serra, nosso presidente Agora é Serra pra cuidar dessa nação Primeiro candidato a presidente que veio Eu quero Serra, não tem comparação Primeiro presidente que visitará aqui Eu quero Serra Eu quero Serra Primeiro presidente que se ocupará diretamente das coisas que aqui nós vamos fazer Muito obrigado